E a vacinação contra a covid-19 segue pelo país. Segundo o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas 301 milhões e 5 mil doses de vacinas. As doses aplicadas ultrapassam 243 milhões, 589 mil. 148 milhões, 282 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina. 95 milhões, 306 mil brasileiros tomaram a segunda dose da vacina ou dose única. Já a terceira dose foi aplicada em mais de 1 milhão, 475 mil pessoas.